Oi gente, aqui é o Lucas e hoje pela primeira vez na história desse canal eu trouxe um convidado especial para fazer o vídeo junto comigo mas já vou avisando desde já, tire as crianças da sala eu não me responsabilizo por qualquer trauma, sequela ou dano colateral delas verem essa cena, mas sem mais delongas o convidado especial é o Zé Carvão ok, eu já vou dizer o que é isso mas antes vamos anunciar o tema do vídeo de hoje que é sobre o calvinismo e não é nem o calvinismo, é o arminianismo o calvinismo e o calvinismo radical muitos calvinistas, você vai ver isso em todo lugar eles vão criticar o chamado calvinismo radical ou seja, existe o calvinismo bonzinho, que é o calvinismo que eles defendem e existe o calvinismo malvadão, que é o calvinismo radical o que é o calvinismo radical, qual é basicamente a diferença entre os dois pelo menos o discurso dos autoproclamados calvinistas moderados a diferença é que um atribui explicitamente, sem nenhum medo de errar que Deus é o autor do pecado eles não tem nenhuma vergonha em admitir isso o autor do mal, o autor do pecado que tudo aquilo de atrocidade que existe no mundo é tudo culpa de Deus Deus é responsável absolutamente por tudo que de une que acontece no mundo isso você vê muitos autores afirmando esse tipo de coisa de boca cheia mesmo sem ter vergonha nem nada eu vou inclusive passar algumas citações aqui agora, também tem além desses teóricos calvinistas mais raiz você também tem calvinistas mais moderados calvinistas que não admitem que Deus seja o autor do pecado o autor do mal que o homem não tenha responsabilidade mas sim que Deus tenha responsabilidade pelo mal e tudo mais agora, uma coisa que eu notei desde quando eu comecei a estudar esse assunto ainda no início da década passada para fazer o meu livro sobre o tema calvinismo ou alminianismo, quem tem razão está na descrição do vídeo quem quiser pode fazer o download gratuito do livro ou comprar a versão impressa é que eu pesquisei na época em várias fontes calvinistas, arminianas e tudo mais de todo o que é tipo de autor desde o próprio calvino até passando por esses calvinistas mais radicais até os calvinistas mais moderados e claro, os próprios arminianos também e uma coisa que eu descobri, que eu fui notando é que não existe uma diferença real, conceitual, concreta entre o calvinismo chamado radical e o calvinismo chamado moderado na verdade os dois são a mesma coisa eles apenas mudam o linguajar, eles mudam o vocabulário então não é como se o conteúdo fosse diferente é como se a embalagem fosse diferente mas por dentro o conteúdo é o mesmo então, para simplificar aqui a ideia é como se o calvinista radical, ele tivesse uma caixa de bombons na Nestlé e aí tivesse lá com uma embalagem da Nestlé e tudo mais só o calvinista moderado fala que não o bombom da Nestlé é horroroso, é horrível não tem um cabimento, é uma heresia nunca compre o bombom da Nestlé em vez disso, compre esse bombom aqui ele apresenta uma caixa de bombom da garota esse que é o bombom bom esse que bombom bom, não sei se ficou meio estranho de falar mas essa é a caixa de bombom que você tem que comprar essa é a caixa de bombom que presta é a caixa da garoto e apresenta uma caixa ali com a embalagem da garoto com a foto lá dos bombons da garoto e tudo mais e o cara fala, opa, que bom então então vou abrir aqui, abro a caixa e o que ele vê? os bombons na Nestlé os mesmos bombons da Nestlé estavam lá na caixa da garoto então na prática era exatamente a mesma coisa era o mesmo conteúdo ele apenas estava em uma embalagem diferente a capa era mais bonitinha mas por dentro era a mesma coisa não muda nada então o que eu noto em relação ao calvinismo radical é que ele é um tipo de calvinismo mais honesto com o leitor o que isso quer dizer? o calvinismo ele é pautado por certos pressupostos por certas pressuposições certos princípios que eles são imutáveis você não vai enviar um calvinista a negar porque se ele negar ele não é calvinista ele vai estar negando todas as confissões de fé calvinistas vai estar negando tudo que o calvinista escreveu etc e tal ele não vai poder se chamar de calvinista se ele negar esses pilares entre esses pilares o principal deles é o determinismo agora o calvinismo radical o que ele faz? ele consegue perceber que esses pilares eles levam a certas conclusões que são extremamente óbvias pelo próprio pressuposto do calvinismo porque se Deus determinou tudo o que acontece ou seja, se tudo o que acontece é a obra de Deus então é óbvio que ele também determinou o pecado e se ele determinou o pecado e o mal toda a atrocidade acontece no mundo estupros, assassinatos tudo que é tipo de violência, tortura enfim, até as formas blasfêmias contra Deus então é óbvio que Deus é o autor dessas coisas ele é o culpado ou o responsável por isso porque se ele decretou se era imutável se não havia nada que o ser humano pudesse fazer para evitar ou para impedir isso que foi decretado de antemão então quem mais seria o responsável se não é o próprio Deus que fez o decreto então isso para mim parece uma coisa muito óbvia e muitos calvinistas radicais que não admitem esse termo eles se acham os calvinistas certos vamos dizer assim eles reconhecem isso abertamente ok, Deus é realmente o autor do pecado ok, Deus realmente é o autor do mal ok, Deus realmente é o responsável por mais sinistro e por mais assustador e até monstruoso e diabólico que isso pareça isso seja de fato agora o que o calvinista moderado vai dizer? uma coisa que você vai ver frequentemente eles afirmarem é que não, esses calvinistas radicais eles estão deturpando o calvinismo de verdade isso daí é um espantalho isso daí não tem nada a ver com o calvinismo de verdade o calvinismo de verdade não diz que Deus é o autor do pecado e do mal o calvinismo de verdade não fala essas atrocidades aí de que Deus é o autor do pecado que é o autor do mal agora, se você for analisar o que eles mesmos falam esses mesmos autores que são chamados calvinistas moderados eles vão dizer algumas coisas como, por exemplo Deus decretou tudo, inclusive o pecado e a queda Deus determina cada ação humana inclusive os atos maus, os atos ímpios e que até mesmo os pensamentos nossos são pré-programados não são pensamentos que são, vamos dizer assim nossos mesmos, por livre-arbítrio, pessoal é Deus que colocou em nós através da determinação dele antes da fundação do mundo é isso que você vê expressamente em Calvino e em outros autores que são realmente calvinistas mesmo não dá para falar que eles são se Calvino não for calvinista eu não sei quem é, para começo de conversa nas Institutas, que é a obra mais conhecida de Calvino ele diz que Deus é o impotente não porque de fato não possa agir contudo às vezes cesse e permaneça inativo ou por impulso geral de continuidade ao curso da natureza que prefixou mas porque governando o céu e terra por sua providência a tudo regula de tal modo que nada ocorra senão por sua determinação então o que ele quer dizer aqui? que não existe um tipo de lei natural que Deus criou e aí as coisas vão seguindo o seu devido curso algo mais natural, vamos dizer assim não, tudo o que acontece é porque Deus determinou cada detalhezinho e a gente vai ver isso muito mais claramente em outras citações que Calvino faz no mesmo livro ele diz já que estamos debaixo da sua mão nada sofremos senão pela ordenação e mandado de Deus tudo aquilo que a gente sofre é porque Deus mandou é porque ele ordenou que isso acontecesse também no mesmo livro ele diz assim se deve entender que todas e quaisquer inventações que se percebem no mundo provém da operação secreta da mão de Deus então não existe nada que acontece no mundo que não tenha sido Deus que efetivamente foi lá e fez com que aquilo acontecesse Deus é o causador de todos os eventos de acordo com a visão de Calvino e isso obviamente inclui o pecado e o mal como a gente vai ver mais pra frente ele também diz portanto quem quiser guardar-se dessa invidelidade tenha sempre a lembrança que não há nas criaturas nem poder, nem ação, nem movimento aleatórios ao contrário, são de tal modo governados pelo conselho secreto de Deus que nada acontece senão que ele consciente e deliberadamente o tenha decretado em outras palavras não existe acaso na visão de Calvino não existe algo aleatório tudo o que acontece é cuidadosamente decretado por Deus nos seus mínimos detalhes Deus ativamente vai lá e decreta que pra que aconteça e por isso que acontece a gente vê também ele dizer se acolhemos essas razões é certo que não cai sequer uma gota de chuva a não ser pra explícita determinação de Deus então veja como esse determinismo de Calvino é extremamente exaustivo realmente exatamente como aquilo que eu falei não é simplesmente Deus criou leis naturais e aí deixa as coisas seguindo esse curso e intervém momentaneamente alguns momentos sim, outras vezes não não, tudo o que acontece sem exceção incluindo a própria gota de chuva é Deus que ativamente vai lá e decreta que ela caia ou seja, é uma visão extremamente fatalista não abre espaço pra autoridade pra liberdade humana pra qualquer tipo de coisa que não seja decreto explícito de Deus também diz concluo que vento algum jamais surge ou se desicadeia a não ser por determinação especial de Deus mais uma vez não é que existam leis naturais e que as coisas vão seguindo esse curso mas tudo, incluindo cada detalhe Calvino faz questão de citar aqui as coisas mais pequenas da natureza uma gota de chuva um vento justamente pra ressaltar o ponto dele de que tudo que acontece acontece porque Deus decretou ativamente aquilo ali específico por certo, até o voo das aves ele diz é governado pelo decreto pelo determinado conselho de Deus nem as aves escapam e também que não há nada mais absurdo do que alguma coisa acontecer sem que Deus o ordene então, obviamente a gente deve concluir que tudo aquilo que é de estupro de assassinato de tortura de blasfêmia contra o próprio Deus então Deus ordenou que isso acontecesse até porque ele diz aqui claramente não há nada mais absurdo que alguma coisa acontecer sem que Deus o ordene então isso, obviamente também deve incluir o pecado e o mal no mesmo livro ele também diz a citação é longa aqui eu não vou ler todas as citações vou ficar muito tempo aqui me delongando mas ele também está na tela a citação pra quem quiser ver mas que ele diz que Deus inclina a vontade dos homens pra fazer exatamente aquilo que ele quer então ele diz ali no final que o Senhor rege a mente dos homens para sermos compelidos a sujeitar o próprio arbítrio ao impulso especial de Deus ele está dizendo aqui ele está dizendo que tudo aquilo que a gente faz que a gente pensa que a gente as vontades que a gente tem também vem de Deus ou seja, não é algo que a gente mesmo cria o nosso coração é algo que vem de Deus pra algum propósito que ele tenha mas isso não é repito que nem na visão arminiana onde muita coisa vem do homem mas Deus pode usar essas coisas pro seu bem e querer não ali tudo vem de Deus então Deus mesmo cria a situação e Deus mesmo usa a situação pra fazer alguma coisa então ele diz que até mesmo a mente dos homens é o Senhor que rege compelindo eles a sujeitar o próprio arbítrio ao impulso especial de Deus ou seja, nem mesmo a vontade é do próprio homem é Deus que colocou a vontade no homem então ele diz também que de tudo constituímos a Deus arbítrio e moderador o qual por sua sabedoria decretou desde a extrema eternidade de o que haveria de fazer e agora por seu poder executa o que ele decretou daí afirmamos que não só o céu e a terra e as criaturas animadas são de tal modo governados por sua previdência mas até os desígnios e intenções dos homens são por ela retilinamente conduzidos à meta destinada então mais uma vez a gente vê aqui dizendo que não é apenas as ações os atos e sim os eventos que Deus determinou mas até mesmo os pensamentos dos seres humanos Deus determinou de modo que o homem só pensasse só tivesse as vontades que o próprio Deus colocasse nele até porque as nossas ações refletem os nossos desejos tudo que a gente faz a gente faz porque a gente sente a vontade de fazer então se as nossas ações são pré-determinadas os nossos pensamentos também deveriam ser as nossas vontades também deveriam ser porque são as nossas vontades que nos levam às ações então para a Calvina é exatamente isso Deus não apenas decreta quais seriam as nossas ações ou seja a gente é puramente o fantoche nesse jogo de tabuleiro mas também decreta até mesmo os nossos pensamentos as nossas vontades então a gente tem a ilusão de que a gente tem um livre-arbítrio de que a gente tem vontade própria porque a gente sente coisas porque a gente pensa coisas mas isso é meramente ilusório porque na verdade foi Deus que colocou aquelas coisas em nós de modo que apenas uma mera ilusão como se a gente tivesse realmente numa matrix essa citação aqui eu coloquei na tela é bastante longa para ler aqui mas eu recomendo que quem puder pause o vídeo e leia onde ele refuta a visão de que Deus criou leis no universo e que o universo segue essas leis e Deus governa sobre esse universo e ele interfere quando ele bem entende não para Calvino cada detalhe do que acontece é milimetricamente determinado por Deus de antemão ou seja se alguma coisa se a ave voa que a gente viu lá atrás se a gota de chuva cai se o vento sopra em uma direção ou em outra tudo isso cada detalhezinho incluindo os próprios pensamentos das vontades dos seres humanos isso daí foi determinado de antemão por Deus e por isso que as pessoas agem assim laçadas por isso que a gota de chuva caiu por isso que o vento soprou e tal e não por leis gerais que ele tenha criado aqui também nessa outra citação a gente vê ele dizer que se todo bom e isso também de Deus toda calamidade e adversidade são só maldição já não se deixe em nenhum lugar a sorte ou acaso das coisas humanas então mais uma vez para ele não existe lugar para o acaso por acaso aqui entendam-se as leis da natureza que se seguem naturalmente não para Calvino tudo aquilo que existe é ou benção de Deus no caso das coisas boas ou maldições no caso das coisas ruins por isso que ele diz aqui tudo que de próspero há emanda a fonte da benção de Deus e todas as coisas adversas são maldições suas então essa mesma visão dicotômica maniqueísta que existia na época de Jó por exemplo se você ler o livro de Jó ele inteiro foi escrito para refutar essa visão maniqueísta porque você vê que os amigos de Jó Zofar e o Bildad ele faz eles apenas atacam acusam Jó dizendo que ele é o pecador que ele está sofrendo aquilo que ele está sofrendo para pagar pelos pecados dele porque na mentalidade deles da época se uma pessoa estava sofrendo é porque Deus estava maldiçoando ela é uma punição divina e se alguém estava na fartura se alguém estava no bem bom é porque Deus estava abençoando ela não existia essa noção de que muitas coisas de música acontecem e também coisas de gosto que acontecem não necessariamente provém de Deus não necessariamente é uma benção ou uma maldição às vezes simplesmente acontece a gente sabe que tem muitos ateus por exemplo que vivem umas ótimas vidas bem sucedidas sua vida material financeira e tudo mais e da mesma forma tem muito crente que passa muito perrengue e nem por isso a gente vai dizer que Deus está amaldiçoando eles por isso o livro de Jó foi escrito para mostrar que ele era o homem mais justo mais íntegro mais incorruptível da época dele irrepreensível como diz o livro e no entanto ele sofreu mais qualquer outra pessoa na época dele só que naquela época as pessoas não pensavam assim elas achavam que se uma pessoa estava sofrendo tudo vinha de Deus então se uma pessoa estava sofrendo Deus que fez que ela sofresse Deus que ativamente causou aquilo era uma maldição divina e aí a gente vê que claramente não é esse o caso e no entanto era a visão que Calvino tinha também a respeito do mundo tudo aquilo que acontece é ou bens de Deus ou maldição divina tudo uma visão moniqueísta dicotômica e também ele afirma imaginemos por exemplo essa citação aqui para mim é a que melhor resume o pensamento de Calvino porque ele dá uma ilustração prática que eu poderia terminar o vídeo por aqui e já me daria por satisfeito só com essa citação ele diz imaginemos por exemplo um mercador que havendo entrado em uma zona de mata com um grupo de homens de confiança imprudentemente se desgarre dos companheiros e seu próprio devagar seja levado a um convívio de salteadores caia nas mãos dos ladrões tem o pescoço cortado olha que monte de coisa horrível que aconteceu com esse cara olha que Calvino comenta sobre isso sua morte fora não meramente antevista pelos olhos de Deus mas além disso é estabelecida por seu decreto em outras palavras não é meramente que Deus previu isso que Deus viu pela pré-ciência que isso aconteceria não Deus próprio é que causou o evento ele decretou que isso acontecesse então na verdade os salteadores todos esses caras que fizeram essas atrocidades que cortaram o pescoço do coitado do mercador eles apenas estavam cumprindo o decreto divino do qual eles não poderiam evitar em absoluto eles não tinham nada que fazer para evitar que esse decreto fosse cumprido olha que absurdo que aberração esse tipo de visão ele continua uma vez que a vontade de Deus é causa de todas as coisas a providência está atuída como o maneiratriz de todos os planos e ações dos homens de sorte que não apenas comprova sua eficiência dos eleitos que são regidos pelo Espírito Santo mas ainda obrigue os réprobos a desobediência réprobos é o termo que ele usa para se referir aos ímpios aos condenados então aqui ele diz que Deus obriga os réprobos a desobediência olha que coisa não é que os ímpios pecam porque eles contrariam a vontade de Deus não é exatamente o contrário é porque Deus obriga eles a desobedecê-los Deus decretou que eles fossem desobedientes e por isso que eles desobedecem na verdade todo desobediente a Deus está obedecendo a Deus em algum sentido no sentido de que ele está obedecendo ao decreto de Deus então olha que coisa bizarra até mesmo o ímpio ele só está fazendo as impiedades porque ele está sendo um servo fiel a Deus cumprindo o decreto que ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo porque afinal como o Apocalipse disse ele é obrigado a pecar ele é obrigado a desobediência ele aqui cita Agostinho numa obra dele Agostinho ele acabou aderindo a uma visão determinista mais para o final da vida dele e ele comenta citando Agostinho que os pecados não são apenas a permissão ou a presença divina mas também de seu poder para que assim sejam punidos os pecados precedentes em outras palavras Deus faz o que os pecadores pequem é basicamente isso ele não apenas permite que eles pequem na pré-ciência mas ele próprio ativamente faz o que eles pequem justamente para punir os pecados precedentes ou seja uma coisa sem nenhuma noção sem pão em cabeça primeiro Deus faz o que eles pequem para depois ele próprio punir os pecados que ele mesmo fez o que eles pecasse olha que coisa vai sem noção e depois ele diz portanto o homem cai porque assim ordenou a providência de Deus então mais claro do que isso é impossível aqui é o homem peca na visão de Calvino porque Deus o obrigou a isso Deus ordenou que o homem pecasse basicamente por isso que o homem peca eu acho que não é preciso nem comentar nada a esse respeito ele também diz aqui nessa outra citação que não só é permitido mas é inculcado aquilo que o inimigo impiamente tentou contra nós então se tem alguém fazendo mal contra você não é que Deus está permitindo que essa pessoa faça mal não é Deus que inculcou esse mal no coração da pessoa para que essa pessoa agisse contra você dessa maneira então imagina se isso também deve se aplicar nos casos de estupro de bebês por exemplo ou qualquer atrocidade demoníaca do tipo se também se aplica a mesma lógica se é Deus que também inculca esse mal nas pessoas para que elas vão lá e ajam de acordo com o decreto que o próprio Deus fez e aí Calvino inclui nisso a própria queda de Adão ele diz que a queda de Adão foi preordenada por Deus e daí a perdição dos réprobos e de sua linhagem então por que que o mundo está assim porque Deus ordenou que Adão caísse coitado Adão ele só estava obedecendo o decreto de Deus mas mesmo assim foi punido por estar sendo obediente ao decreto e também ele comenta aqui que sem dúvida confesso que foi pela vontade de Deus que todos os filhos de Adão estão miseráveis em que horas se acham enredilhados então aqui a gente vê que Deus desejou a queda foi pela vontade de Deus Calvino diz que todos os filhos de Adão estão nessa miserável condição em que atualmente se encontram não é por causa que Deus respeita as decisões humanas deu livre-arbítrio e aí o homem acabou escolhendo o mau caminho não é porque o próprio Deus desejou e tinha essa vontade que isso acontecesse não sei qual Deus é esse provavelmente não um com D maiúsculo e ele também comenta ali por fim pois não é provável que o homem tenha buscado sua perdição pela mera permissão de Deus e não por sua ordenação então mais uma vez não é que na visão hominiana onde Deus apenas permitiu o pecado não na visão calvinista Deus ordena o pecado é bem diferente de permitir Deus não apenas permite o pecado mas ele ordena que pegue é essa visão que Calvino tem mas repelirão a não ser que ele quisesse os roubos os adultérios os homicídios não haveríamos o que fazer ele rebate essa afirmação concordo ele concorda com a afirmação que foi feita de que Deus quer os roubos os adultérios e os homicídios ele continua entretando porventura fazemos as coisas más com este propósito ou seja que lhe prestemos obediência com efeito de maneira alguma Deus não as ordena antes pelo contrário a ela nos arremetemos e por essa razão ao fazermos o mal servimos a sua justa ordenação então quando a gente faz o mal nós apenas estamos cumprindo aquilo que Deus ordenou que a gente fizesse na visão de Calvino porque ele expressamente diz que Deus quer que ele deseja os roubos os adultérios os homicídios é isso que Calvino está aqui dizendo e aí eu te pergunto se você acha que esse tipo de Deus é minimamente compatível com Deus que as escrituras nos mostram se você lendo a escritura você consegue chegar à conclusão que Calvino chega de que Deus deseja os adultérios os homicídios e tudo mais pelo menos a minha leitura isso está longe de ser verdade ele também continua sua perdição de tal maneira pende da predestinação divina que ao mesmo tempo há de haver neles a causa e a matéria dela o primeiro homem pois caiu porque o senhor assim julgar a ser conveniente porque ele assim julgou nos é oculto então aqui mais uma vez Calvino dizendo que Deus causou o pecado e mesmo assim porque ele fez isso não sei joga para o mistério não precisa dar explicação nenhuma então a diferença entre o calvinista radical e o assim chamado calvinista moderado não é alguma diferença em termos de conceito em termos de essência de substância não é apenas uma questão de linguagem o calvinista radical ele tem as mesmas crenças do calvinista moderado a diferença é que enquanto o calvinista moderado ele ao invés de seguir a conclusão de tudo aquilo que ele afirma a sequência lógica das premissas e dizer de boca cheia que Deus é autor do pecado e que Deus é o causador do mal ele prefere jogar para o mistério ou seja ele afirma tudo aquilo que leva à conclusão óbvia de que Deus é o autor do pecado mas sem concluir que Deus é o autor do pecado enquanto o hiper calvinista ele segue essa conclusão sem nenhum medo exatamente que nem muitos autores fazem então a gente vê também com a convida concluindo para terminar aqui que Deus de tal modo usa as obras dos ímpios à disposição de verga a executar seus juízos que ele próprio permanece limpo de toda a mácula então para Calvino Deus manda o homem pecar ele ordena que peque ele cria vontade no homem para que o homem peque ele cria todo o cenário para que o homem peque em outras palavras tudo que o homem faz ele só faz porque Deus manda ordena decreta que ele faça o homem não tem nenhum livre-arbítrio nenhuma vontade própria pessoal para se opor a esse decreto ou para resistir aquilo que Deus pré-determinou no antemão entretanto para Calvino isso não causa uma mácula uma culpa em Deus como ele não sabe ele mesmo reconhece que ele não sabe explicar isso e outros autores calvinistas tentam dar explicações que são completamente tapafurdas que é na verdade zombar da inteligência dos leitores mas na visão dos hipercalvinistas eles simplesmente seguem a conclusão lógica das premissas que se Deus decretou tudo e Deus decretou tudo o que é tudo o que ele decretou porque era a vontade dele então obviamente Deus é o autor do pecado e ele decretou o pecado porque ele assim queria e Calvino chega muito próximo dessa conclusão explícita que os hipercalvinistas inclusive que seguem o próprio Calvino eles afirmam sem medo de errar então basicamente essa é a diferença entre o calvinista moderado e o calvinista radical o calvinista radical ele crê nas mesmas coisas que o calvinista moderado só que ele não tem medo de concluir aquilo que salta obviamente das premissas aquilo que é claro e manifesto a partir das próprias premissas calvinistas e para fechar com chave de ouro Calvino diz os crimes não são cometidos se não pela administração de Deus e eu concedo mais os ladrões e os homicidas e os demais malfeitores são instrumentos da divina providência dos quais o próprio Senhor se utiliza para executar os seus juízos que ele mesmo determinou negam no entanto que daí se deu a permitires qualquer excusa por seus malfeitos em outras palavras os ladrões os malfeitores os homicidas todos esses caras do mal que Calvino cita aqui eles só fazem o mal porque Deus ordenou pela providência dele que eles fizessem ou seja o próprio Deus determinou que eles fizessem o mal para executarem juízos sobre outras pessoas que também Deus decretou que fizessem o mal então o próprio Deus decreta que eles façam o mal e depois pune eles pelo mal que eles fizeram o Deus totalmente esquizofrênico esse Deus que Calvino acreditava entretanto para Calvino não deve nenhuma pessoa está excusada por seus malfeitos ou seja nenhuma pessoa pode se justificar por aquilo que fez pelo simples fato de estar cumprindo o decreto divino ainda que ela não pudesse fazer nada para evitar esse decreto ou seja a vontade que ela teve de causar o mal e o mal efetivamente que ela causou ela só causou porque Deus colocou nela o querer e o realizar esse ato ímpio entretanto a pessoa é plenamente culpada e responsável por seus atos e Deus não tem nada a ver com isso ou seja é literalmente como se os homens fossem fantoches nas mãos de Deus e Deus usando esses fantoches faz todo tipo de atrocidade e mesmo assim a culpa é do fantoche não de quem move o fantoche essa é a visão que Calvino tinha do que o homem é e de quem Deus é então em suma o que esses autores auto-intitulados calvintos moderados eles fazem é assumir a mesma coisa a mesma doutrina que é criada pelos calvintos radicais com a diferença de que eles não querem admitir as conclusões óbvias dessas premissas ou seja ele segue toda a premissa certinha que leva a conclusão de que Deus é autor do pecado mas rejeita a conclusão em si então ele diz ah não Deus decretou tudo Deus é a causa de todas as coisas tudo é determinado por Deus no entanto Deus não é autor do mal Deus não criou o pecado Deus não é responsável ou seja ele segue a premissa mas não aceita a conclusão lógica do que é óbvio que salta das próprias premissas do argumento e aí muitos tentam explicar isso não é um mistério é uma coisa incompreensiva a gente nunca vai entender claro que é um mistério se eles estão negando o óbvio da conclusão da própria premissa dos argumentos dele então não tem como dizer que existe uma explicação o único jeito é jogar para o mistério e deixar que eles se virem para tentar explicar isso e um dos jeitos mais cínicos na minha opinião que eles fazem para conseguir conciliar as duas coisas para conseguir levar sustentar o mesmo calvinismo dos calvinistas radicais só que sem a conclusão expressa ou explícita que eles chegam é tentar sofismar é tentar colocar um monte de amaranhado de presta um pouco de coisas filosóficas de conceitos teóricos e tudo mais para tentar negar aquilo que todo mundo sabe que está explícito nas próprias que decorre das próprias premissas e uma das formas que eles fazem isso é tentar responsabilizar o ser humano porque segundo eles o ser humano que comete o ato então o ser humano que é o culpado ainda que quem tenha feito o ser humano cometer aquele ato tenha sido Deus e não o próprio ser humano em si então o ser humano é o fantoche e Deus seria quem está comandando o fantoche no entanto ainda assim a culpa é do fantoche em si e não de Deus na visão desses calvinistas moderados então por exemplo uma coisa que você vai ouvir muito os calvinistas moderados dizendo é que a culpa do pecado do homem é do homem porque o homem agiu conforme a sua vontade ou seja por exemplo vamos supor que eu matasse uma pessoa aí na rua então eu seria culpado por esse pecado porque eu o matei pela vontade que eu tinha de matar essa pessoa então olhando por aí parece bom realmente esse cara está sendo coerente está sendo honesto porque se realmente eu o matei porque eu tinha vontade de matar a culpa é minha não é de Deus agora aquilo que eles não dizem ou melhor que eles dizem mas nas entrelinhas ali na nota de gol da pé bem litrinhas miúdas ou às vezes até em outros contextos com linguagem todo refinado robusto filosófico para as pessoas mais leigas não captarem logo de cara é que na visão deles quem colocou essa vontade de matar no homem foi Deus não foi o próprio homem então eles dizem assim o ser humano é o culpado por matar porque ele tem vontade de matar só que a vontade que ele teve de matar foi a vontade que Deus colocou nele não é uma vontade que partiu dele próprio não é uma vontade dependente a parte de Deus Deus colocou a vontade no coração do homem tudo que passa na nossa cabeça cada um dos nossos pensamentos cada um das nossas vontades cada uma das nossas ações são coisas que Deus determinou de um timão não são coisas que partem da nossa própria vontade a gente não existe uma individualidade humana tudo é de Deus o ser humano é como esse fantoche aqui e para os calvinistas isso daqui também é um fantoche existem dois fantoches aqui na visão dos calvinistas então para você ver como que essa teoria é um completo nonsense quando a gente passa para a realidade eu tentei ilustrar isso através desse fantoche que eu chamava bom eu não sei qual é o nome dele de verdade eu sei que eu meu irmão dá para perceber que é bem velho ele nem tem um olho já perdeu o olho nem sei há quantas décadas que ele perdeu o olho eu sei que a gente tem esse ser humanozinho pelo menos desde quando eu tinha uns 5 anos ou menos praticamente desde quando eu me entendo por gente esse cara que está aqui aqui em casa eu e meu irmão chamamos ele de temos o nome dele na época que a gente era criança de Zé Carvão eu não sei se Zé Carvão é o nome dele de verdade tipo boneco já se chamava assim e aí por isso a gente chamou assim ou se você não tinha nenhum nome e a gente que inventou esse nome eu só sei que acabou virando Zé Carvão mesmo enfim mas eu vou usar aqui o Zé Carvão como um exemplo do Cone Lógica a conclusão calvinista a partir das premissas que eles usam então suponhamos que eu fizesse um vídeo aqui com o Zé Carvão onde eu não aparecesse com o rosto apenas fizesse um vídeo com o fantoche aqui falando um monte de coisas só que essas coisas que eu falasse fossem coisas aberrantes fossem coisas assim que violentam a própria dignidade humana por exemplo eu estivesse ensinando a roubar a matar a estuprar a torcer pro Corinthians assim coisas horrorosas coisas indizíveis e aí obviamente esse vídeo iria repercutir porque nossa como pode alguém espalhar coisas tão horríveis coisas hitlerianas na terra e aí viesse a polícia federal batesse aqui na minha porta e eu tivesse que prestar contas pelo que eu falei até porque você espalhar um discurso desses um discurso neonazista por exemplo é crime no nosso país mas pra eu me defender dessas acusações eu iria dizer que eu não falei nada aquilo eu não sou culpado por aquilo na verdade o culpado não sou eu é ele esse cara aqui por quê? porque ele falou que todas essas atrocidades essas coisas machistas homofóbicas essas coisas aí ensinando a roubar matar se prostituir a terceir por correntes etc então a culpa não é minha a culpa é dele apesar de que eu que estou movendo o fantoche apesar de que o fantoche não tem vida personalidade própria ele não tem uma vontade própria dele que ele mesmo escolheu ele é apenas um pedaço de pano mas no entanto na minha visão eu iria me justificar dizendo que o culpado por todo esse discurso horrendo hediondo absurdo é não sou eu mas sim esse bicho aqui então suponhamos que eu dissesse isso a polícia alguém iria levar isso a sério mesmo que não fosse a polícia que eu fizesse um vídeo de retratação após ser cancelado por meio mundo alguém iria realmente levar a sério uma desculpa fajuta que nem essas obviamente iria só tirar sarro de mim porque obviamente eu seria responsável por aquilo que eu falei mesmo que tenha falado isso através desse sujeitinho aqui então evidentemente a culpa seria minha e não do meio do instrumento que eu usei para dizer isso então por exemplo se um profeta dizia alguma coisa que o senhor mandou dizer assim diz o senhor é óbvio que era o senhor que estava falando aquilo através do profeta não era o profeta mesmo que estava falando aquilo o profeta era apenas um meio utilizado para transmitir a mensagem que Deus passou para ele agora se tudo é determinado por Deus se Deus interpretou tudo cada acontecimento que existe então absolutamente todas as coisas veio de Deus não tem nada que realmente partiu de um ser humano até os atos mais cruéis mais vis na verdade partiriam de Deus e não do ser humano o ser humano seria apenas o instrumento que Deus usou para fazer isso ou para fazer aquilo e repito até mesmo as vontades os sentimentos os pensamentos que a gente tem não seriam pensamentos reais não seriam pensamentos nossos mesmo seriam apenas coisas que Deus colocou na nossa cabeça como se a gente estivesse na matrix para quem já assistiu o filme deve saber bem como se a gente estivesse na matrix tudo o que a gente pensa tudo o que a gente age na verdade foi injetado na gente não é coisas nossas mesmo não foram coisas que a gente mesmo por nossa livre espontânea vontade decidiu agir ou pensar assim ou assado então a gente estaria numa condição muito análoga à do José Carvão onde a gente é como fantoche e Deus é aquela peça que mexe o fantoche lá de trás das cortinas e evidentemente a gente não poderia da mesma forma que a gente não pode culpar o fantoche por alguma coisa que a gente falou usando o fantoche também não fazia um sentido a gente não culpar Deus por coisas que a gente teria feito se realmente tudo o que a gente faz a gente só faz porque está no decreto a gente só faz porque Deus decidiu o que a gente faria e não havia nada que a gente pudesse fazer para evitar isso e ainda claro o José Carvão não tem vontade mas vamos supor que conseguisse criar um robô inteligente uma coisa bem tecnológica bem futurística mesmo e eu conseguisse colocar vontade nele só que ainda assim não seria a vontade do próprio robô o robô não teria como tomar escolhas pessoais ele não teria livre arbítrio ele apenas agiria como eu mando ele agir tipo eu colocaria vontade nesse robô eu colocaria nele o desejo de matar e eu ordenaria a ele que matasse e aí ele vai lá e mata mais uma vez nessa analogia quem é o responsável quem é o culpado quem é o malvadão aqui é o robô é usar carvão ou sou eu então é uma coisa muito óbvia isso quando o calvinista radical ele afirma que a culpa é de Deus não a culpa ele não vai usar o termo culpa ele vai usar o termo responsabilidade ele vai afirmar de boca cheia que Deus é o autor do pecado e do mal mas para ele isso está de boa por alguma razão sinistra sei lá qual foi ele não vê problema com isso vou até tirar o zé carvão agora não é mais tão útil para a sequência do vídeo mas por alguma razão não tem muita relevância para ele chegar a essa conclusão por mais aberrante que isso seja como é de fato agora o calvinista moderado ele tem essa noção de que é um absurdo você atribuir pecaminosidade a Deus você atribuir o mal a Deus você colocar maldade no coração de Deus é uma coisa absurda é uma coisa blasfêmica é uma coisa assim tipo tornar Deus pior do que o diabo é uma coisa assim monstruosa então ele tem essa noção só que ele não tem um meio convincente um meio satisfatório para explicar de que modo que esse calvinista radical está errado então quando ele tenta dar explicações concretas do porquê que ele está errado ele dá essas explicações tapafurdas explicações que não fazem nenhum sentido do tipo Deus manda matar mas a culpa é do homem porque é o homem que tomou a atitude de matar ou então Deus colocou no coração do homem a vontade de matar mas ainda assim a culpa é do homem porque o homem tem vontade de matar ou esse tipo de situação onde eles tentam através dessas sutilezas responsabilizar o homem pelos ossos pecaminosos que na verdade foram decretados por Deus e o homem não podia agir de modo diferente não tinha nada que o homem pudesse fazer para agir contrariamente ao decreto que Deus criou desde antes da fundação do mundo ou seja, o homem ele é completamente como uma máquina como um robô a única coisa que ele se difere do ser carvão é que ele tem ele tem vontades ele tem alguma coisa que pode ser chamada de personalidade mas não é uma personalidade própria porque é algo que Deus colocou na gente não é algo que veio do próprio homem não é algo que o ser humano mesmo tome essas decisões então qualquer pessoa razoável vai concluir que o que o calvinista radical faz é simplesmente ser honesto é simplesmente concluir aquilo que salta das premissas do próprio calvinismo clássico do calvinismo histórico do calvinismo do próprio calvino então como eu falei se calvin não é calvinista então não sei quem é a gente viu claramente aqui que calvinismo ensina sim um tipo de determinismo fatalista um determinismo que não abre espaço para qualquer tipo de ação humana qualquer tipo de acaso de coincidência de qualquer coisa que não seja ativamente causada por Deus não existe para ele essa noção de uma lei natural que vai acontecendo e aí Deus vai intervindo em situações específicas quando ele deseja agir não para ele tudo é causalístico tudo é determinado inclusive as ações humanas na direção do pecado então se isso é verdade não tem como negar a conclusão de que Deus é o responsável não existe qualquer sofisma que você possa fazer qualquer tipo de malabarismo qualquer tipo de coisa para dizer por exemplo ah não Deus causa todas as coisas mas o pecado é culpa do homem assim mesmo não tem nenhum sentido esse tipo de afirmação então é isso basicamente eu queria dizer acho que não preciso prolongar mais já deu para externar o que eu tinha para falar e é isso qualquer dúvida sobre o assunto eu recomendo pode postar um comentário aqui que eu posso responder só que eu recomendo antes de tudo leia o meu livro sobre o tema que no meu livro eu tenho uma explicação basicamente no meu livro tem tudo aquilo que eu sei sobre o tema então não tem nada assim que eu sei que não esteja no livro então se você ler o livro você já vai ter a resposta para tudo que eu puder responder sobre esse assunto é um livro bem amplo eu tive que dividir dois volumes na versão impressa e ali eu mostro todas as razões do porquê que o determinismo calvinista não é bíblico e ele também não consegue escapar as conclusões filosóficas conclusões lógicas que eu diria de que Deus realmente é o ator do pecado o ator do mal ele é a causa de tudo isso que acontece de ruim etc que é algo que os calvinistas extremados eles afirmam sem medo de errar e os calvinistas moderados tentam contornar o problema através de sutilezas através de falácias que na verdade não tem nenhuma aplicabilidade no nosso mundo real então é isso pessoal não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou não se esqueça também de seguir o canal se você ainda não é inscrito e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo daqui para frente um grande abraço valeu falou tchau 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 tchau